Bom, espero realmente que até o vídeo anterior você tenha conseguido entender a ideia de como a gente está trabalhando aqui. Agora o nosso fator é fazer a navegação. Então vai ser o seguinte, a gente sempre vai trabalhar da seguinte forma. Nós vamos criar aqui um arquivo chamado home.php que vai significar o que? A página inicial do nosso site. Então eu vou colocar aqui, página inicial. E vou fazer o seguinte, olha que interessante o meu código php aqui. Interessante e bem simples. Vamos lá. If Get Certo? Page Agora eu faço o seguinte, if Not, ou seja, eu estou negando se não existir o page ou seja, if not Set Get Page. Está vendo como é que eu vou construindo if A lógica de como eu vou fazendo é o seguinte Se essa variável page não existir na barra de navegação O que ele vai fazer aqui? Essa é a grande ideia. O que ele vai fazer? Ele vai fazer o seguinte Ele vai dar um Require Onc In Home.php Ok? Isso que ele vai fazer Ou seja, se eu não passar nada por parâmetro no meu browser Ele vai procurar o arquivo home.php E colocar o conteúdo dele aqui no meio Vamos ver se isso está funcionando primeiramente? Vamos Então eu não coloquei nada Apareceu aqui página inicial Por que que deu esse erro de acentuação? Porque o meu projeto O tipo do meu projeto Ele está como UTF-8 O meu projeto aqui está como UTF-8 Vamos ver? Então eu vou clicar com o botão direito do mouse Vou em propriedades E vou ver Que ele está no formato do Mac Por exemplo Poderia estar no formato ISO Que é o padrão Principalmente para quem trabalha com Windows Sempre trabalha com UTF-8 Então eu coloco aqui UTF-8 Ó Ele vai Dá esse errinho aqui Óbvio Você salva e acabou Está no formato certo agora Então não teremos mais problemas de acentuação Então qual que foi a nossa regra? A nossa regra foi muito clara Se A gente não tiver nenhum parâmetro aqui de page Ele vai Incluir aqui O conteúdo do home.php Foi isso que a gente falou Olha aqui Está aqui no index.php Se não existir nada com o parâmetro page Traz o home.php Agora se existir Ele não vai trazer Então eu vou colocar page É igual a contato Por exemplo Ele não trouxe nada Mas a minha ideia é o seguinte Toda vez que ele quiser trazer alguma coisa A gente vai fazer assim Da seguinte forma E é isso a gente tem que tomar cuidado Inclusive Ok? Principalmente com a parte Segurança Da história Ok? Então eu vou colocar aqui um else Certo? O seguinte O meu else vai fazer o seguinte Se ele não trouxer Isso aí Eu vou fazer o seguinte Require Onse Ok? E eu vou colocar aqui Trazer aqui o seguinte Get page .php Ok? É isso que vai acontecer Certo? O que eu quis dizer Se ele não encontrar A home Se existir Aqui o contato O que vai acontecer? Ele vai tentar incluir aqui no lugar Contato .php Certo? Isso que vai acontecer Será que isso aqui funciona? Bom Primeiramente A gente tem que concatenar E ficar tudo dentro do require 11 Certo? Então vamos criar aqui Uma página de contato Vamos lá Contato .php E eu vou colocar aqui H3 Página de contato Por exemplo E Quando eu acessar Como aqui está Contato.php O que vai acontecer Simplesmente Ele vai incluir O valor Da minha página Contato Se eu não trouxer nada Ele vai trazer O home.php E se eu colocar Contatos Aqui Ele vai tentar Incluir algo Que não existe E vai matar O resto Da minha aplicação Ok? Essa é a regra Para a gente fazer A nossa navegação Então aqui Se eu quiser trabalhar No menu O que eu faço? Eu venho Adiciono mais um item Do menu aqui Coloco Index.php Interrogação Page Seja igual Contato Ok? Eu vou fazer o seguinte Contato Está aqui Então para eu navegar Estou na página de contato Estou aqui na home Página de contato Ou seja Eu criei um formato Muito simples Para gerenciar A navegação Ou seja Tudo que foi passado Por parâmetro Na barra Ali do meu browser É o que o meu PHP Ele vai interpretar Para acessar Esses arquivos De uma forma interna E trazer para exibir Na página E então Dentro da minha página Contato Eu só coloco O conteúdo do contato Eu não me preocupo Com o conteúdo do menu Com o conteúdo do rodapé Com o CSS Porque tudo isso Já está sendo gerenciado Pelo meu Index.php Que por sua vez Está incluindo o header Está incluindo o menu Está incluindo o footer E ele só está se virando Aqui Com a parte do meio Que é o conteúdo Do site Ok? Então essa é uma forma Muito simples E prática Para você conseguir Criar a navegação Básica Com o PHP Ok? Se você perceber É um if Que faz tudo isso E os requireons Que a gente está trabalhando Para importar Para incluir Esses arquivos Externos Para consolidar Tudo isso Em uma página Ou seja A gente pode dizer Que esse tipo De navegação É uma navegação Do tipo dinâmica Por quê? Porque simplesmente Ela é Ela é muito simples De ser trabalhada Basta mudar O parâmetro Aqui na barra Que ela vai Se comportar Da forma Que você vai Querer Ok? O que a gente tem Que tomar cuidado É não sofrer Aqui Ataques De XSS SQL injection No caso Se um dia estiver Trabalhando com Banco de dados Que aqui é um perigo Para as pessoas Quererem explorar O seu código De uma Interna Ok? Então a pessoa Que tem uma arma Aqui contra você Certo? Existem várias formas Eficazes De acabar Com isso aí Utilizando HTML Entities Por exemplo Que são comandos Que facilitam muito A nossa vida Para essa parte De segurança E etc Legal? Então Está aqui uma forma Prática De a gente conseguir Criar uma navegação De uma página De um site básico De PHP Agora basta Aqui É o seguinte Eu criar Aqui Cada página Por categoria Onde tem os meus produtos Ok? E quando mandar Fazer a compra Eu já mando Para algum Sistema Que faz Intermediação De pagamento Ok? Nós temos diversos Hoje No mercado Ok? Um grande abraço E até a próxima Vamos lá Tchau